Um convite pra você, cama, mesa e banho na Zelo. A gente sabe que é fabricante que trabalha com as principais marcas do mercado. Agora, vem cá, chega bem pertinho que eu quero te mostrar. A maciez, o toque, esse aqui, a gente já conhece o edredom da Zelo, sabe do preço, sabe também da qualidade. Agora, quero falar pra você de um lançamento. Dá uma olhada nessa cama aqui. Sabe aquele edredom? Ele não fica esticado em cima de você quando você tá dormindo. Ele veste o seu corpo, tá? Ele se adequa ao seu corpo. Isso é muito legal. E olha o conforto, gente, a maciez desse edredom. Esse é o super cotton, tá? Queen size, ou seja, cabe em qualquer tamanho de cama também. O tecido é percal 180 fios, 100% algodão. Agora, como é que ele veste no seu corpo? Como ele tem esse caimento legal aqui, ó? Porque ele tem um enchimento, tá? Dele é de fibra de poliéster siliconizada. E dá mais caimento, sim. Proporciona um volume maior também, né? A leveza dele em cima de você. Ou seja, ele é quentinho, mas é leve, né? E tem muitas cores pra escolher também. Esse edredom tá lindo de morrer, viu? O mais ali, ó, acompanha as duas capas de travesseiro também, com três botões do lado, tá super legal também. Percal 180 fios e 100% algodão. Três parcelas de R$33,00 pra pagar no cartão de crédito. Tem essas outras duas cores. E tem ainda o azul e o marfim também. Agora, caminha um pouco pela loja. A gente sabe que a Azelo é fabricante, que tem muita coisa legal. Cama, mesa e banho. Você encontra absolutamente tudo. E aquele edredom famoso, já eu te mostrei no lançamento. Agora, eu vou mostrar aquele que a gente sempre fala dele, que faz um sucesso um ano após o outro e ele continua vendendo muito. Esse aqui é o do solteiro, tá? O edredom da Azelo. Dupla face, ó. Muito legal também, né? Aquele que faz bastante sucesso. Todo inverno vende muito, de montão, viu? Três parcelas de R$9,90 no cartão de crédito. Tem todas essas opções aqui, olha, de estampas também, pra você escolher à vontade, tá? Tem o de casal aqui, ó. Também, dupla face, tá? Com acabamento em viés, quero te mostrar aqui. Aí você pode coordenar também. Esse ficou bonito com esse jogo de lençol, né? Você pode estar coordenando aí com outros jogos também. Três parcelas de R$12,90. Vai ter uma Azelo pertinho de você, com toda a certeza. Num shopping perto de você tem uma Azelo. Ou então você pode comprar também pela Azelo.net, no www.zelo.com.br. Se tiver dúvida, liga pra esse telefone que tá no seu vídeo. É o 0800 10 22 30. Azelo é fabricante e tem as melhores marcas do mercado pra você.